Um dia mortos gastos, voltaremos a viver livres como os animais. O meu grito ecoa no vento e na sombra de um cipraste. Deixai-me neste campo a chorar. Não queiram minha alma ao bar. Deixai-me neste campo a chorar. Vou-te amar no meu horizonte, tua vida, minha eterna fonte. Vou-te amar para além da morte. Sempre atento a ti, vai bem da sorte. Na última viagem olhem para o rio. As asas na minha vida refletem ao desafio. Na minha última viagem gringam para o céu. E cantem a repalda que o pequeno é o meu. Alguém que já partiu, mas que de noite vem para proteger a quem amou na vida. Mas julgo ouvir ao longe de vozes do além. Alguém que já partiu, mas que de noite vem. Ei, meỏ livre de bênção – As coisas assombrosas, Na ocupração do mundo pela rosas. Creio que o amor tem asas de hoje Creio em amores no narres com o piano Será sempre difícil encontrar Na matéria toda a magia De voar Para lá dos limites do além Quando o amor é sem fim Recomeçar é urgente Até descobrir em mim Que o caminho leva a ti Pois para regressar à vida Temos sempre esse alibi Amigas da madrugada Donas do tempo perdido Já ouço alanjas guitarras Que me levam noite fora As asas de uma aventura Que termina de morar 그러�as version Sãoulse Estranha Vão Vão As asas terras Só longe Estranha Voltes você Tu Estranha Um dia em que eu morri Estava reenganado Sentimos a outra serra Mas eu estou do lado Lá em ferro Assis, senhor Precaminas Eu estou do lado Porque esta alma que eu tenho Será a alma que eu tinha Da qual nem sei o tamanho Se era grande ou pequenina Que tu estás postas à pena Porque é a alma que eu tenho Ou era a alma que eu tinha Se era grande ou pequenina Termina O aplauso para o João Batista, aqui presente Vamos terminar o Vozes do Além regressando a Sofia Melbrana e acima de tudo agradecer ao Ministério da Cultura ter-nos apoiado o que seria impossível nós termos realizado este triplo vinil e os nossos concertos em Lisboa e no Porto. Muito obrigado ao Ministério da Cultura a todos os elementos do Ministério da Cultura inclusivamente à Senhora Ministra que esteve aqui presente e que está aqui presente connosco e que proporcionou a muitos outros colegas muitos outros colegas o seu trabalho nesta época domicícil. Muito obrigado Sr. Ministro. Muito obrigado Muito obrigado Só então O muito obrigado A Sua mão e em nós gritará a sua fala a sua fala e em nós gritará A sua fala Um dia moram os gachos Voltaremos a viver o livro com os animais Muito obrigado